Jogo também em alta defensão, o Sporting é aqui, e você, você que está todo internacional, nosso abraço para você, você que curte o campeonato, mata sentado na casa. Última conversa entre os jogadores, tempo nublado, temperatura um pouco mais baixa, um ventinho que sopra na vila, e de vez em quando até uma garoa para incomodar. Jogo, 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 Jogo. Jogo, 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 Jogo. Jogo, 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 Jogo. Jogo, 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 Jogo. Agora eu se consagro. E acho que está insistindo muito nesse cruzamentinho também, né, Noripuz? É tentar chegar no fundo, enfim, variar um pouco as jogadas, né? É um cruzamento meio como último recurso, né, Noripuz? Não é de jogada trabalhada, jogada de ultrapassagem. Chega mais ou menos na intermediária e joga a bola para a área. Armou para o pé esquerdo, tocou. Arranca em velocidade. Tira a zaga. Protege a bola. Clareia ali um pouco o lance. Protege a bola. Clareia ali um pouco o lance. Agora eu se consagro. Tenta o passe. Mais aberto aqui na direita. Subiu, tocou de cabeça. Grande jogada. Falta em cima dele. Juiz já autorizou. Está prontinho ali para a cobrança. Não, não, não. 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 E GOOOOOOOL!!! O que começa o melhor para o meu primeiro? 1 a 0, Maurício Moriega. Mas é o nosso time que merece tomar. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona para perto da televisão. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona para perto da televisão. Um abraço para você que está sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional. Vai curtindo o futebol brasileiro. Batando saudades, dando uma sorte nossa, hein? Grande jogo que você está curtindo, hein? Protege a bola. Clareia ali um pouco o lance. Passe perfeito. Bom passe. Bola redondinha no pé. Passe aprofundando aqui para dentro do campo de ataque. Realmente ele é bom jogador, né? Muito habilidoso, muito rápido. Gribble curto. Erra o passe. Vai carregando. Vai carregando. Vai conseguindo prender. Passe perfeito. Tocou para o chão, errada em cima dele. Armou para o pé esquerdo. Tocou. Limpou o lance e foi embora. Chega o jogo. 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 O que é isso? O que é isso? É exatamente o que eu pensei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O time só, sem forçar muito O ritmo natural do jogo Sabe que é muito superior Não tenta fazer gracinha Em cima dessa superioridade Joga de uma maneira séria E tenta fazer uma marcação muito forte Arranca em velocidade Deu legal bandeira Vai pra dentro da área É dançar, é dançar O tempo vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tempo vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tempo vai te ensinar Vem a batida Vai chover bola na área Nesse escanteio Toma em cruzamento Bola fechada Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Deu legal bandeira Vai pra dentro da área Fim do primeiro tempo Apita o árbitro Começa o segundo tempo aqui A torcida vai à loucura É maravilhoso Realmente ele é bom jogador Muito habilidoso Muito rápido Dribble curto Realmente ele é bom jogador Muito habilidoso Muito rápido Dribble curto Vai se aprofundando Vai se aprofundando aqui pra dentro Do campo de atato Tenta o passe Mais aberto aqui na direita Vai ver o canal campeão Vivo Seu primeiro smartphone Merece a maior cobertura Começa bom hein Começa movimentado Começa corrido Já já o Edinho vai falar Até cada um tiro direto Só que é longe Mas ele pode aviscar o tiro direto Grande jogada Lançamento mais à frente A tentativa por ali Troca a bola ali Aí ele no seu setor de meio campo Tentou girar Mas quando o Giroud já tinha Ele é a presença na marcação Arranca em velocidade Grande jogada Que jogo hein Puxa aí a sua poltrona Pra perto da televisão Tenta o passe Mais aberto aqui na direita Vai carregando Vai conseguindo prender Grande jogada Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Olha o domínio Vai se aproximando aqui Pra dentro do campo de ataque Que jogo hein Puxa aí a sua poltrona Tá perto da televisão Um abraço pra você que tá sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional Vai curtindo o futebol brasileiro Matando saudades Dando uma sorte mostra hein Grande jogo que você tá curtindo hein Bola redondinha no pé Bola redondinha no pé Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Falta em cima dele Falta em cima dele Tá prontinho ali pra cobrança Até agora 30 minutos jogados no segundo tempo Bola redondinha no pé Arranca em velocidade Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL